Forró, forró, garotos doido, o swing é esse É forró garotos doido ao vivo Column 4 Não acredito, não é um final da nossa história Fala agora ou nunca mais Sim, fui errado, mas foi sem querer Não joga fora, não agora, não você Tudo começou de um engano fatal Tudo que te disseram não foi real Olha, escute bem o que aconteceu Foi um beijo no rosto que ela me deu Que alguém estava ali e com mal intenção Que disse coisas que eu nunca faria não Cê sabe muito bem, meu coração é seu Nossa felicidade agora está em suas mãos Não acredito, não é um final da nossa história Fala agora ou nunca mais Sim, fui errado, mas foi sem querer Não joga fora, não agora, amo você DJ Reinaldo Remixes O fenômeno da Bahia Não acredito, não é um final da nossa história Fala agora ou nunca mais Sim, fui errado, mas foi sem querer Não joga fora, não agora, amo você Tudo começou de um engano fatal Tudo que te disseram não foi real Olha, escute bem o que aconteceu Foi um beijo no rosto que ela me deu Que alguém estava ali e com mal intenção Que disse coisas que eu nunca faria não Cê sabe muito bem, meu coração é seu Nossa felicidade agora está em suas mãos Não acredito, não é um final da nossa história Fala agora ou nunca mais Sim, fui errado, não agora, amo você Não acredito, não é um final da nossa história Fala agora ou nunca mais Sim, fui errado, mas foi sem querer Meus olhos fora, rola agora, amo você Forró Forró Garotos doido O swing é esse Olha os garotos doidos chegando aí galera Clube 4 É no passinho do índio Oh boy Estão vivo Índio já dançou E vai mostrar como é que faz Passinho vai pra frente Passinho vai pra trás Índio já dançou E a tribo aprovou Até no cacique também já dançou Índio já dançou E vai mostrar como é que faz Passinho vai pra frente Passinho vai pra trás Índio já dançou E a tribo aprovou Até o cacique também já dançou Fui convocado pra cantar um baile Numa cidadezinha do interior Chegando lá, mas olha que surpresa Os índio de uma aldeia logo já chegou É a passinho pra lá Passinho pra cá No passinho do índio Todo mundo vai dançar É a passinho pra lá Passinho pra cá No passinho do índio Todo mundo vai dançar E essa é pra tocar em todos os paredões de som do meu Brasil DJ Reinaldo Remixes O fenômeno da Bahia Índio já dançou E vai mostrar como é que faz Passinho vai pra frente Passinho vai pra trás Índio já dançou É a tribo aprovou Até o cacique também já dançou Ele já dançou E vai mostrar como é que faz Passinho vai pra frente Passinho vai pra trás Índio já dançou É a tribo aprovou Até o cacique também já dançou Fui convocado pra cantar um baile Numa cidadezinha do interior Chegando lá, mas olha que surpresa Os índios de uma aldeia logo já chegou É a passinho pra lá Passinho pra cá No passinho do índio Todo mundo vai dançar É no passinho pra lá Passinho pra cá No passinho do índio Todo mundo vai dançar Índio já dançou E vai mostrar como é que faz Passinho vai pra frente Passinho vai pra trás É no passinho pra lá Passinho pra cá No passinho do índio Todo mundo vai dançar Eu te amo tanto sem você não sei viver Nem por um segundo eu consigo te esquecer Sei que vou chorar Sei que vou chorar Sei que vou sofrer Mas eu quero amar você Jay intellectual E quem é São Eduardo já dançou Se você se apaixonou pra não מעçada hein! Forró! Forró! Carotos doido! O swing é esse! Fiiiis appajo é... Ao vivo Ouça as palavras que eu te dizer Já não tenho nada pra te oferecer Mas se você quiser te dou meu coração Essa paixão não sei minha amizade Quero dizer que eu estou com saudade Tô sozinho triste nessa solidão E agora eu sofro tudo por te amar demais Não me peça, não me implore pra voltar atrás Eu já tô tentando, mas não tenho saída Quero dizer que você é minha vida Eu te amo tanto sem você, não sei viver Nem por um segundo eu consigo te esquecer Sei que vou chorar, sei que vou sofrer Mas eu quero amar você Por favor, imploro minha vida Dá-me outra chance pra esse cara que te ama Vou me declarar, vou me intrigar Eu te amo, Elisana Alô, São Carlos de Toribba e Bahia Que é Runei Pereira E eu me chamo de Vanteco Nós somos o Forró Garotos Dois Estamos aqui na Cultura FM com nosso parceiro Gaspar Teixeira Pelos são as palavras que eu vou te dizer Já não tenho nada pra te oferecer Mas se você quiser te dou meu coração Essa paixão nasceu em mim uma amizade Quero te dizer que eu estou com saudade Tô sozinho triste nessa solidão Agora eu sofro tanto por te chamar demais Não me peça, não implore pra voltar atrás Eu já tô tentando, mas não tenho saída Quero te dizer que você é minha vida Eu te amo tanto sem você, eu não sei viver Nem por um segundo eu consigo te esquecer Sei que vou chorar, sei que vou sofrer Mas eu quero amar você Por favor, imploro minha linda Ariana Dê-me outra chance pra esse cara que te ama Vou me declarar, vou me entregar Eu te amo, eles amam Vou me entregar, eu te amo, eles amam Eu te amo, eles amam Forró, 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 garotos doido O swing é esse Mais um monte que nunca Agora o novo nome 4 pra você Swing é menino, forró Segue então a tua vida Faça o que você quiser Não importa o que tu faça Você pra mim não é mulher Só não me venha Tenta se desculpar Eu estou feliz Sem ter o que preocupar Com esse amor Com esse amor Alô galera que tá curtindo a Dinâmica FM Aqui é Runei Pereira E eu me chamo de Van Teclas Nós somos o Forró, garotos doido Estamos juntos e misturados Nosso parceiro, o Forjaque e Peter Forró, garotos doido, o melhor forró do Brasil Segue então a tua vida Pode ir, vai Faça o que você quiser Não importa o que tu faça Você pra mim não é mulher Só não me venha Tenta se desculpar Eu estou feliz Sem ter o que preocupar Com esse amor Com esse amor Só não me venha Só não me venha Tenta se desculpar Eu estou feliz Sem ter o que preocupar Com esse amor Com esse amor Com esse amor DJ Reinaldo Remixes O fenômeno da Bahia Oh, paixão Olha os garotos Chegam de volta no Forró e Quatro Forró, forró Garotos doido O swing é esse DJ Reinaldo Remixes O fenômeno da Bahia Ser romântico Às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino Talvez pareça Uma cena de Hollywood Se está pensando isso Por favor, não se ilude Eu só quero Uma noite de amor Ou mais outra só Mas uma que passou Mas só sua porta fecha Muda minha cabeça Sua boca vale o preço Pra ter nem o sossego que eu tinha A lua teve e chorou O mar Pra não ficar de bela Os quatro perdidos Te amou Eu vou ser uma Mariela Ah, 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 ah Ser romântico Às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino Talvez pareça Uma cena de Hollywood Se está pensando isso Por favor, não se ilude Eu só quero Uma noite de amor Ou mais outra só Mas uma que passou Mas foi sua porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra ter nem o sossego Que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de bela Os quatro perdidos Te amou Eu vou ser uma Mariela Eu vou ser uma Mariela Garotos doido Mais romântico e tenu Ao vivo Forró 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 Garotos doido O swing é esse DJ Reinaldo Amor Que um dia você só me machucou Só me machucou Não vem dizer pra mim Que não me ame mais Por favor me deixe em paz Nossa história acabou Acabou E tempos que passaram Já não volto mais E não me satisfaz Nossa história acabou Acabou Quando eu queria Você me refusiu Eu não corro atrás Daquele nosso amor Vê se me entende Não me procure mais Depois de tantas brigas Agora eu quero paz E pra cantar com nós Ele Claudinho Do forró Moleques do baile Moleques do baile Forró garotos doido Junto e misturando assim Agora você diz que quer se apaixonar Que já tem outro em meu lugar Baby acabou 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 Não corro mais atrás Daquele nosso amor Que um dia só me machucou Só me machucou Não vem dizer pra mim Que não me ama mais Que não me satisfaz A nossa história acabou O tempo que passaram Já não volta mais Já não me satisfaz A nossa história acabou Acabou Mas quando eu te queria Você me refusou Eu não corro atrás Daquele nosso amor Vê se me entende Não me procure mais Depois de tantas brigas Eu quero é paz Forró garotos doido Forró, forró Garotos doido Se o fim de desculpas vão voltar Esse banco me fez chorar Esse banco me fez chorar A nossa história já tem um ponto final E pra você não tenho valor O que me causou toda esta dor Se desculpa Se desculpa É o mínimo da relação Foi todo o amor que eu te dei Me desse metade Assim eu sei E era feliz Tá aí, eu tá nova Mas não Vai ser mais uma desilusão Mas doer Mas doer Mas doer Meu coração Mas doer Faz isso não Mas doer Mas doer Faz doer Faz doer Pensar em ti Faz doer O que me Faz doer Faz doer Alô de Deus Gilmar Que é uma letreira E eu me chamo Edmanteco Nós somos um forró, garotos dois Toca o nosso sucesso e arrasta o pôrbão Se pede desculpas vão voltar Se me mago, me fez chorar Oh, nossa história já tem um ponto final E pra você não tem o valor Porque me causou toda essa dor Se desculpa é o mínimo da relação E todo o amor que eu te dei Me desce metade, assim eu sei Era feliz Tá renta, não, tá mais não Vai ser mais uma desilusão Faz doer Faz doer, meu coração Faz doer, faz isso não Faz doer Faz doer Faz doer Faz doer Pensar em ti Faz doer O que me vi Faz doer Faz doer Faz doer Faz doer Faz doer Meu coração Faz doer Faz isso não Faz doer Faz doer Faz doer Faz doer Faz doer Pensar em ti Faz doer O que me vi Faz doer Faz doer Faz doer Faz doer Forró 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 Garotos doido O swing é esse Canção na roça Meu amigo Eu te convido Tem muita mulher bonita Homem aqui na dança só Deixei pequeno Eu perdi na minha vida Não existe coisa boa Bem melhor do que o forró Canção na roça Meu amigo Eu te convido Tem muita mulher bonita Homem aqui na dança só Deixei pequeno Eu perdi na minha vida Não existe coisa boa Bem melhor do que o forró Sim, vou lá Ó chinelado, filho Que? É só no chinelado, 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 chinelado da safona É só no chinelado, 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 chinelado no forró Alô galerinha que está ligado no programa Detonação Que é Runei Pereira E eu me chamo Edvanteco Nós somos o Forró Garotos Doido Estamos junto e misturado com a locutora Vânia Magalhães Aqui na Santa Maria FM Eu sei na roça Meu amigo Eu te convido Tem muita mulher bonita Homem aqui na dança só Deixei pequeno Eu perdi na minha vida Não existe coisa boa Bem melhor do que o forró Eu sei na roça Meu amigo Eu te convido Tem muita mulher bonita Homem aqui Não dança só Deixei pequeno Eu perdi na minha vida Não existe coisa boa Bem melhor do que o forró Vamos chinelar, vem Isso é forra, garoto, os oito, vem É só no chinelado, 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 chinelado da safona É só no chinelado, 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 chinelado do forró DJ Reinaldo Remixes O fenômeno da Bahia O, paixão Olha os garotos lãs voltando com o nunca No volume 4 Forró, forró Garotos doidos O swing é esse Ontem ela me ligou E chorou de solução Reflorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhada em solução Só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o turno do seu coração Eu me lembro aquele dia Que você saiu Chamei, gritei seu nome E você nem me ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar O meu coração Canção de te esperar A dor de um amor Só outra amor cura Já tem alguém no seu lugar Vem pra cantar comigo O nosso amigo Alemão, raqueiro, moral Chega mais raqueiro Deixa comigo, garoto doido Maltrata, coração DJ Reinaldo Remixes O fenômeno Ainda lembra aquele dia Em que você saiu Chamei, gritei seu nome E você não me ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar O meu coração Canção de te esperar A dor de um amor Só outra amor cura Já tem alguém no seu lugar Valeu, forró, garotos doidos Tamo junto Ô, pressão Alô, galerinha da Cotino Oeste FM E Santa Maria da Vitória Bahia Que é Runei Pereira E eu me chamo Edivan Teclas Nós somos o Forró Garotos Doidos Estamos fechados com nosso parceiro Messias Araújo Aqui na programação Forró, garotos doidos O swing é esse Obrigado senhor Mais uma vez Ouvi a minha súplica E de toda honra e toda glória É dar o satin, senhor Hoje só tenho a agradecer Ao meu senhor, a você A você Hoje tenho mais uma chance Posso fazer diferente E não errar como ontem Amanhã Te entrego em suas mãos Minha família e meus irmãos O dono do mundo Deus do impossível Só contigo é possível O dono do mundo O Deus do impossível Só contigo é possível DJ Reinaldo Remixes O fenômeno da Bahia Para os dois também falam Jesus Cristo Obrigado senhor Hoje só tenho a agradecer O meu senhor A você A você Hoje tenho mais doenças Mas se fazer diferente E não errar como ontem Amanhã Eu estou em tuas mãos Minha família e meus irmãos Todo do mundo Eu estou impossível Só contigo é possível Todo do mundo Eu estou impossível Só contigo é possível Forró Forró Garotos doido O swing é esse No volume 4 E esse é pra tocar No fundo do seu coração Eu te amei Eu te amei Mas você nunca me amou Só me despejou Mesmo assim Existe um vacio dentro de mim Por isso dói aqui Eu te amei Mas você nunca me amou Choro de frisão Mesmo assim Existe um vacio dentro de mim Por isso dói aqui No coração Agora arrependida Diz que quer voltar Então não corra atrás daquele seu amor Por favor Por favor Por favor Me deixe mais Eu quero mais lembrar De tudo aquilo que o dia passou Você brincou comigo Como eu senti Agora sou eu Que não te dou valor Eu te amei Mas você nunca me amou Só me despejou Mesmo assim Existe um vacio dentro de mim Alô galera de Botirama Bahia Que é Rony Pereira E eu me chamo Edvan Teclas Nós somos o Forró Garotos Dois Toca o nosso novo sucesso aí Né Ilme DJ Reinaldo Remixes O fenômeno da Bahia Agora arrependida Diz que quer voltar Então não corra atrás daquele seu amor Por favor Me deixe mais Eu quero mais lembrar De tudo aquilo que o dia passou Você brincou comigo Como eu senti Agora sou eu Que não te dou valor Eu te amei Mas você nunca me amou Só me desprezou Mesmo assim Existe um vacio dentro de mim Isso dói aqui Eu te amei Mas você nunca me amou Só me desprezou Mesmo assim Existe um vacio dentro de mim Por isso dói aqui No coração Forró Forró Garotos Doidos Eu disse que Quebra morena Quebra loirinha Fui requebrando no passo da pisadinha Quebra morena Quebra loirinha Fui requebrando no passo da pisadinha E esse é o episódio mais suigado do Brasil Garotos Doidos Alô galera de São Paulo que está curtindo Emigrante FM Que é Runei Pereira E eu me chamo Edvan Teclas Nós somos o Forró Garotos Doidos Estamos juntos e misturados com o nosso parceiro Walter Luiz aqui na rádio Quebra morena Quebra loirinha Fui requebrando no passo da pisadinha Quebra morena Quebra loirinha Fui requebrando no passo da pisadinha É na pisada, é na pisada, é na pisada dos moleque Chega pra cá e vem dançar com as periguete É na pisada, é na pisada, é na pisada dos moleque Chega pra cá e vem dançar com as periguete Eu disse quebra morena Quebra loirinha Fui requebrando no passo da pisadinha Quebra morena Quebra loirinha Fui requebrando no passo da pisadinha Quebra morena Quebra morena Quebra morena Fui requebrando no passo da pisadinha Fui requebrando no passo da pisadinha É na pisada, é na pisada, é na pisada, é na pisada dos moleque Chega pra cá e vem dançar com as periguete É na pisada, é na pisada, é na pisada dos moleque Chega pra cá e vem dançar com as periguetes Eu disse quebra a morena, quebra a loirinha Vem requebrando no passo da pisadinha Quebra a morena, quebra a loirinha Vem requebrando no passo da pisadinha Na pisada, na pisada, nas cidadas do solete Chega pra cá e vem dançar com as periguetes Na pisada, na pisada, na pisada dos moleque Chega pra cá e vem dançar com as periguetes Quebra a morena, quebra a loirinha Vem requebrando no passo da pisadinha Quebra a morina, quebra a loirinha Vim requebrando no passo da pisadinha DJ Reinaldo Remixes, o fenômeno da Bahia Forró, garotos doidos Isso é garotos doido, o melhor forró do Brasil Ao vivo Vem a dançar, vem a curtir Garotos doidos chegando aí Esse forró que já é Pra nação forroseira, vem que é só filé Vem a dançar, vem a curtir Garotos doidos chegando aí Esse forró que já é Pra nação forroseira, vem que é só filé Vem, 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 vem pra sacudir Vem, 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 vem pra cá curtir Vem, 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 vem pra balançar Vem, 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 bota pra quebrar Alô DJ Reinaldo Remix, o Moral da Bahia Que é Rune Pereira E eu me chamo Edmanteclas Nós somos o Forró Garotos Doidos Venha dançar, venha curtir Garotos doidos chegando aí Com esse forró que já é Pra nação forrozeira Vem que é só filé Venha dançar, vença curtir Garotos doidos chegando aí Que já é sucesso no Brasil Vem que é só filé Vem, 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 vem Vem pra sacudir Vem, 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 vem Vem pra cacudir Vem, 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 vem Vem pra balançar Vem, 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 vem Roda pra quebrar Vem, 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 vem Vem pra sacudir Vem, 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 vem Vem pra cacudir Vem, 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 vem Vem pra balançar Vem, 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 vem Roda pra quebrar DJ Reinaldo Remixes O fenômeno da Bahia Oh 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 O swing é esse Um dia ainda vou conseguir fazer você gostar de mim Música E quando esse dia chegar viveremos numa luz sem fim Eu farei de você, minha princesa, te darei tudo que eu quiser É só você que me dá a chave do seu coração Mas enquanto não rola nada entre nós eu vou sonhando aqui Imaginando a gente se amando que você é louca por mim Sei que isso é loucura, mas assim me sinto mais perto de ti E eu não sei o que vai ser se eu não viver esse amor É, mas esse sonho se torna realidade Já pensou, a gente se amando loucamente Você sabe que eu te quero E não há nada nesse mundo que me faça desistir desse amor Te quero Te espero Te quero E não há nada nesse mundo que me faça desistir desse amor Te quero Mas enquanto não rola nada entre nós eu vou sonhando aqui Imaginando a gente se amando que você é louca por mim Sei que isso é loucura, mas assim me sinto mais perto de ti E eu não sei o que vai ser se eu não viver esse amor É, mas esse sonho se torna realidade Já pensou, a gente se amando loucamente Você sabe que eu te quero E não há nada nesse mundo que me faça desistir desse amor E não há nada nesse mundo que me faça desistir desse amor Te espero Te espero Te espero E não há nada nesse mundo que me faça desistir desse amor Te quero E não há nada nesse mundo que me faça desistir desse amor Música 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 Legenda Adriana Zanotto